Brisa, leva pra ela o meu perfume, onde ela possa estar Falar das coisas belas que nós vivemos, eu quero recordar Pra que lutar contra aquilo que está em seu coração? Vai dizer, sei lá, se a distância não é um pretexto pra nossa paixão Pois sei que tudo mudará, quando vi você me tocar o amor Prevalecerá o supremo dom de Deus nos escolheu Para amar Brisa, leva pra ela o meu perfume, onde ela possa estar Falar das coisas belas que nós vivemos, eu quero recordar Pra que lutar contra aquilo que está em seu coração? Vai dizer, sei lá, se a distância não é um pretexto pra nossa paixão Pois sei que tudo mudará, quando vi você me tocar o amor Prevalecerá o supremo dom de Deus nos escolheu Para amar Oh, 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 oh O que é isso?